Depois das Comissões de Seguridade de Eleições terem divulgado os resultados intermédios das sextas eleições autárquicas nesta quinta-feira, foi a vez da Comissão Nacional de Eleições, através do seu presidente, Carlos Massinha, ver confirmarem a cerimônia pública no Centro de Conferências Joaquim Chessano, em Maputo, a Fralimo, como vencedora do escrutínio realizado no dia 11 de outubro. Foram obtidos resultados por cada lista plurinominal e determinada a lista vencedora e os candidatos eleitos a presidentes dos conselhos municipais, cabeças de lista, sendo 64 para o partido Fralimo e 1 para o partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM. De acordo com a ata e o edital geral lavrado pela Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições, com oito votos a favor, cinco contra e duas abstenções, aprovou os resultados da centralização nacional e do apuramento geral das sextas eleições autárquicas, que foram concorridas por 22 partidos, coligações de partidos e grupos de cidadãos proponentes de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.